Olá, meus amigos, tudo bem? Me chamo Juan, sou da cidade de Itaingangá, Mato Grosso. Faço parte da rede Cumpre Bem, parceria aí, muito boa, já fazem quatro anos e meio. Então, somente agradecer pela equipe, total assessoria do que nós precisamos para poder desenvolver um trabalho com qualidade e eficiência e muita dedicação com a gente. Então, eles estão sempre atentos aos nossos resultados, dando essa valorização para nós, que precisamos, e nos instruindo a cada dia estar melhor no mercado. A concorrência está aí e a gente tem que estar na frente. E a gente sempre vai sumando ideias. É um conjunto, a rede trabalha dessa forma amigável. É um conjunto para nos orientar de como agir no dia a dia, de como administrar bem a nossa empresa. Cada dia são ideias novas e isso aí faz a diferença no final. O legal da rede é que o que eu mais gosto é que ela deixe de trabalhar com a realidade da nossa cidade. A realidade da minha empresa, como ela se comporta aqui na minha cidade. E a questão de modo geral. Então, a gente não trabalha travado. A gente trabalha tranquilo, com objetivo e com ideias. Tô fechado com o grupo CB Rede Drogarias. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.